No ar, show de basquete na Poli Esportiva. JP Batista largado ali pro Luque Martínez, da zona morta Luque Martínez, pra 3, lá da zona direita, 78, Flamengo, 57, Paulistano, para o jogo, técnico Demetrius, PSU, vamos girar o placar, vamos juntos conferir o tempo e o placar do jogo. Agora, na Poli Esportiva, confira, tempo e o placar do jogo. Faltando 4 e 15 pra terminar o último quarto, no ginásio Antônio Prado Júnior, jogo 3 dos play-offs das quartas de final do NBB, temporada 2021-2022, que você está curtindo aqui na Rádio Poli Esportiva. Então, 4 e 15 pra terminar, Flamengo numa grande vantagem, agora 21 pontos é vantagem do Flamengo. Flamengo, 78, Paulistano, 57. Rádio Poli Esportiva. Vamos à análise dele, hein, Gabriel Farias. O terceiro quarto do Paulistano foi bom, valeu aí pra mostrar um poder de reação, um trabalho também do Demetrius, pra trazer um pouco a torcida que lotou o ginásio, mas o time, tudo que remou ali no terceiro quarto, acabou colocando a perder nesses seis minutos pontos já disputados de último período, a vantagem voltou a ultrapassar os 20 pontos, o time só conseguiu anotar quatro pontos aqui em seis minutos e permitiu três, e permitiu já bolas de três consecutivas pro Flamengo, com jogadores relativamente livres, aquela defesa quadra inteira que eu tinha comentado, ela já não funciona mais, o ataque do time também se perdeu, nunca conseguiu entrar nos eixos de forma das bolas de três pontos, mas até as jogadas de dois se esvairiam pra equipe do Paulistano, que agora vai tentar fazer quatro minutos dignos, mas tirar 20 pontos com quatro minutos, ainda mais, contra o Flamengo, é bastante difícil. É, agora ficou complicado, mas assim, sempre ressalta que basquete, às vezes, pregam as peças, último sábado foi testemunha lá do que aconteceu no ginásio Henrique Vila Boim, mas vamos lá, tá difícil, tá improvável, mas impossível nunca é, vem Paulistano, trabalha ali com o Barnes, batendo bola ali no setor de animação, bola lá na direita para o Cauê, vai para o TNT, tiro para três, não cai a bola do Cauê, rebote defensivo é do Flamengo, Iago já fica com a posse, já faz a transição, já passa para o ataque, tem aí 17 segundos para trabalhar Iago, continua batendo bola, gira, roda aqui para Balbi, Balbi, dois armadores ali da equipe do Flamengo, Balbi avança, Barnes acompanha, ele vai lá no fundo do quadro, entrega para o JP Batista, estava livre, ele só colocou lá dentro, incestou mais uma, para mais dois pontos para o Flamengo, 80 Flamengo, 57 Paulistano, 3 e 20 para terminar, passagem ali, veio o Paulistano Barnes, coloca lá dentro, Barnes, mais dois pontos para o Paulistano, 59 a 80, vai terminando o jogo no ginásio Antônio Prado Júnior, vamos chegando agora três minutos, Iago, bola para o Luke Martínez, passa ali pelo Cauê, entrega errado, entrega de graça para o Lucas Dória, vem contra-ataque, Cauê, bola para o Fusaro, vai tentar definir, toco do Luke Martínez, a bola sai no fundo do quadro, a posse ainda do Paulistano, a posse de bola ainda é da equipe do Paulistano, vai ali para a reposição, deixa eu ver quem vai fazer, vai ter 18 segundos ainda o Paulistano de ataque, teve o toco, nossa, acertaram a câmera, hein, quebrou a câmera ali, o rapaz ali que estava atrás daquela cesta, hein, vai o Paulistano, sai ali com o Fusaro, o Paulistano mexe bastante agora, Anderson Barbosa, daqui a pouco informa as alterações, Cauê vai tentar definir, ele coloca lá dentro, mais dois pontos para o Paulistano, 61 a 80, olha, no Paulistano entraram o Murilo com a 13, deixa eu ver se eu consigo pescar mais alguém aqui que tenha entrado, ah, o Vinícius Ferreira, Vinícius Ferreira com a 3, olha o 83 a 61, olha o Paulistano, tem que ter uma resposta rápida para dois, para dois, Fusaro, 63 a 81, o placar vai sendo mexido rapidamente e o reloginho também dispara, anda, 1 e 45 para terminar, vem Balbi, Balbi, dá uma quebrada no ritmo, dá uma segurada, Túlio da Silva, Paulistano que está na correria, agora o Zaro fez a falta ali no Túlio da Silva, falta assinalada, falta para a equipe do Flamengo, o Flamengo já estourou, o Paulistano já estourou em faltas, deixa eu ver aqui, não, mas está pendurado, viu, ou não, não, foi a terceira falta do Paulistano, terceira falta, o Flamengo é que está pendurado, vem, bola de 3 ali, a bola não cai, fica com o rebate o Paulistano, lá pela esquerda, Cauê, Cauê, vai tentar definir, ficou ali, foi interceptado, o Rafael Rachel, Rafael agora enquadra pela equipe do Flamengo, Rafael, Rafael agora enquadra, o camisa número 20, ele que é ala pivô, dois lances livres aí para a equipe do Paulistano, porque o Flamengo estourou em faltas, né, então Cauê já converte o primeiro lance livre, 83 Flamengo, 64 Paulistano, vai Cauê de novo para a segunda bola, ele coloca lá dentro, 65 Paulistano, 83 Flamengo, aperta a saída o Paulistano, Flamengo vem com o Túlio da Silva, lá pela lá direita, olha o Rafael, o Rachel aí, lá pela lá direita, vai para o tiro de 3, não, vamos ver a falta antes, e aí a falta do Murilo, falta marcada vai, vai para 2 lances livres ali, vai para 2 lances, aliás, acho que para 3, né, porque o jogador do Flamengo estava tentando uma bola de 3, então, agora o Robson era quem estava tentando, e o Robson enquadra, o Robson que estava tentando aquela bola, agora ele converte o primeiro lance livre, vamos ver só, só confirmar se 2 ou 3 lances livres, me pareceu que ele estava, exatamente, a segunda tentativa, ele coloca lá dentro, então o Flamengo vai disparando aí no placar, 85 agora o Flamengo, e vai para o terceiro lance livre o Robson, também coloca, converte o Robson 100% aí nas 3 bolas, nos 3 lances livres, 86, Flamengo 65, Paulistano, vem Paulistano, avança ali o Anderson Barbosa, ele coloca lá dentro para mais 2, para mais 2 para o Paulistano, 86 a 67, menos de 1 minuto, vai terminando do ginásio Antônio Prado Júnior, e o Flamengo vai se classificando para as semifinais do NBB temporada 2021-2022, o Paulistano vai se despedindo, fez uma boa campanha, Paulistano sempre com jogadores jovens, sempre naquela pegada da renovação, agora para o jogado ali no ataque do Flamengo, o árbitro não valeram os pontos ali do Faverani, aliás, do Túlio da Silva, não valeram não, já tinha marcado a falta, então a falta em cima do Faverani, o Faverani vai para 2 lances livres, a torcida do Flamengo já faz uma grande festa, já se agita nas arquibancadas do ginásio Antônio Prado Júnior, na arquibancada aí do ginásio Antônio Prado Júnior, Faverani coloca lá dentro, vai a 87 o Flamengo, vai a 87 o Flamengo, 87 a 67, 33 segundos para terminar, Últimos momentos do Paulistano no NBB temporada 2021-2022, o Flamengo vai passando, Anderson tentou, na bola não cai, tentava ali o Murilo, brigando ali com o Faverani, houve a falta, houve a falta do Faverani em cima do Murilo, agora é o Murilo, que vai ter direito a 2 lances livres, na tentativa de rebote o Faverani acabou cometendo a falta em cima do Murilo, Murilo vai para 2 lances livres, 24 segundos para terminar, primeiro lance livre ele erra, manda no aro, não acerta, vem para o segundo lance livre Murilo, festa da torcida do Flamengo, grande festa no ginásio Antônio Prado Júnior, o Flamengo vai passando para as semifinais, vai esperar a definição entre Unifacis e 1-2-3 Minas, na segunda bola o Murilo coloca lá dentro, 68 a 87, 20 segundos, o Balbi não tem pressa, o Balbi para ali, os jogadores já se cumprimentam, antes mesmo de zerar o cronômetro, termina no Antônio Prado Júnior, placar final, 87 Flamengo, 68 Paulistano, o Flamengo faz 3 a 0 na série e passa para as semifinais do NBB temporada 2021-2022, Gabriel Farias. Deu o Flamengo mais uma vez eliminando a equipe do Paulistano, assim como fez na temporada passada nas semifinais, agora nas quartas de finais da equipe avança, deixa a equipe Paulista para trás e espera o vencedor de 1-2-3 Minas e Unifacisa para conhecer o seu adversário na semifinal, visando mais um título do NBB, grande partida da equipe do Gustavinho, que teve pequenas dificuldades para fechar de fato o jogo no terceiro quarto, mas no último período fez o trabalho, grande partida do Rafa Mineiro, grande partida do Iago, o Balbi veio bem, esse último período bem melhor do que as participações dele anteriormente e classificam o Flamengo para a próxima fase. Rádio Polesportiva, a rádio de todos os esportes.